Doze horas com cinquenta e um minutos, hoje, quatro de junho, é o Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. E eu recebo aqui no programa o Diego Rafael Rocha Pereira, que é o presidente do Conselho Tutelar de Camboriú. Diego, boa tarde, Diego. Boa tarde, boa tarde, ouvintes. É uma data pra refletir, né? Como é que tá a situação hoje da criança no município de Camboriú? Sempre foi muito complicado, né? O nosso vizinho município, como é que tá hoje? É, ultimamente, nós tivemos, essas duas últimas semanas, nós tivemos uma baixa, assim, né? Até, acho que devido às situações que envolveram o Brasil, assim, né? Em geral. Mas, Camboriú, os números são sempre altos, alarmantes, né? E nos preocupam devido à instabilidade mesmo, né? Da situação das famílias também, em várias questões, né? Tanto familiar, quanto estrutural, quanto financeiro, enfim. E aí vão, vai se tornando muito complexo lidar com esses casos, né? Agora, não sei se dá pra gente, claro, existe a questão familiar. Eu sempre digo assim, o pai, às vezes, e a mãe, né? Vieram com os filhos pra cá, migraram pra nossa região. Lá na sua origem, às vezes, a mãe ficava em casa, porque tinha lá uma roça, um, né? Uma área pra plantar, pra criar alguma coisa e ficava com os filhos aqui. E a mãe se obriga a trabalhar também pra ajudar no centro da família, pra buscar o centro da família. Isso poderia ser um grande problema? Isso, com certeza. Porque esse é o grande choque cultural que nós temos, né? Essa questão de você, de os dois, né? Independentemente de quem faça o papel de pai e mãe em casa, tenha que trabalhar, tenham, né? Que trabalhar e as crianças... Há um planejamento em relação ao trabalho, mas não há um planejamento em relação ao que fazer com as crianças, né? Em relação a estudo, a trabalho, a como elas vão se organizar sem esses pais em casa, né? Então, é aí da onde vem a origem de muitas violências. E, de outro lado, o poder público, às vezes, não tem o recurso suficiente pra dar a contrapartida. Justamente. Uma aqui no nosso município, ele é sazonal, né? Ele recebe toda a carga de balneário Camboriú, né? Sem ter condições, né? É questão pública mesmo, né? Tanto, eu digo, nível de creche, né? Vaga de creche. A nossa filha é uma das mais altas, né? Da ANFRE. Uma fila única, né? Então, assim, nós não temos estrutura pra lidar com tanta imigração, né? E também, tanta desestrutura das organizações familiares que vêm pra cá, né? Porque é uma coisa de ter uma família que consegue se planejar e não depender totalmente do poder público, né? Agora, temos famílias que nós atendemos, que é nosso público-alvo no Conselho Tutelar, onde essas famílias dependem em quase que 80% do poder público. Aí, temos um grande problema. Perfeito. E aí, quando a gente fala assim, criança inocente, vítima de agressão, a maior parte dessa agressão, infelizmente, acontece na própria residência, na própria casa. Sim, sim. São sempre os familiares, né? São sempre pessoas muito próximas, que conhecem muito a rotina da criança e que colocam essas crianças em situação de risco. Tanto que, por isso que eu penso, né? A minha atuação hoje, já há oito anos, quase trabalhando com essa área da infância, eu percebo que a maior dificuldade de aplicar o ECA hoje, além da dificuldade de políticas públicas, é porque os principais violadores são os pais, né? É a família. E o ECA prioriza a família. Então, temos aí um antagonismo muito grande pra trabalhar. E aí, a nossa dificuldade é justamente adequar essa família, fazer com que essa família entenda que o que a família está colocando pra criança é uma forma de violência. Porque eles não entendem. Muitos não concebem essa forma porque veem a forma como foram criados, né? Como foram educados, né? Que é uma educação totalmente diferente, né? Do que se tem hoje e da proposta que se tem hoje de educação a partir dos anos 90 ali, né? Do ECA. É, quando a gente, pequeno, de vez em quando levava lá umas palmadas em função de alguma coisa que tinha feito. Mas naquela época se entendia como normal, né? Hoje em dia, infelizmente, eu acho que até pelo estresse dessas famílias, como nós falamos aqui, que acabam vindo, né? De outras situações, tem um choque cultural, acaba virando uma agressão física muito grave, né? É, os dados que nós temos em Camboriú é alarmante porque não são famílias de Camboriú, né? Em sua maioria. Então, junta-se uma soma de problemas familiares e aí esses pais estressados, sem acesso a nenhum tipo de tratamento nem psicoterapêutico, nem psiquiátrico, nem nada do tipo acabam se envolvendo em uma forma de violência com a criança até para descarga mesmo de energia, enfim, de violência e aí a criança fica, às vezes, nem sabe por que aconteceu. E outra, né? Se fosse uma palmada ou uma outra coisa mais corretiva, não. Mas nós temos casos de espancamentos muito graves, assim, né? Assim, é alarmante porque é semanal, né? Isso sem falar na questão da violência sexual, né? Mais ainda hoje, mais o tema é mais hoje agressão física, né? Em tese, realmente é muito alarmante porque os pais, eles descontam toda a sua raiva e não percebem quando acabam, né? O estado em que a criança ficou. E aí, depois, vem o arrependimento, vem a culpa vem todos os sintomas psicológicos da agressividade, né? Quando baixa esse poder ali que está em sobressalto e aí nós temos crianças fragilizadas nós temos uma família, né, quebrada, né? Porque vem todo arrependimento, aí vem a culpa daí vem o sentimento de que é pai e mãe, né? E a criança é inocente, né? Em sua maioria, né? Então, assim, é bem complexo trabalhar com essas questões e ainda tu depender da rede pública, né? Que é muito falha, muito segregada, né? Então, nós temos muito que caminhar aí no Brasil pra alcançar níveis bons, né? De família. Em tese, a lei, né? O ECA, em si, é uma coisa bem elaborada, é ótima. Muito estruturada. Mas a aplicação talvez seja difícil, né? Isso, eu sempre digo que o problema não é a lei o problema é a aplicação dela, né? É a estrutura que o governo do estado, o governo municipal, né? Ele oferece pras famílias executarem isso, né? Se nós tivéssemos políticas públicas vigentes e os nossos, né, quem exerce as políticas públicas conseguisse executar de forma que seja, que fosse assim, o mínimo possível nós já teremos grande, grande resolutividade o problema é que nós não conseguimos devido à precariedade das situações tanto das famílias, né? Que se encontram e famílias que, tem famílias que vão lá no Conselho Telar aguardando tudo nosso, assim, leite, fralda assim, quase que criar a criança pros pais, assim é uma situação, é... alimentação mesmo, que é muito grave que a Secretaria de Saúde não fornece, né? Até por uma questão de lei, enfim é muito complexo, assim a gente lida com situações diárias, assim de muita... muita tristeza É isso aí, só lembrar aqui é importante a gente sempre lembrar eu sempre gosto de lembrar, né? Existe o Conselho Municipal todos os municípios Conselho Municipal Isso da criança e do adolescente que trata das políticas públicas daquele município Justamente por essa área E o Conselho Tutelar da Criança e do Adolescente que é o caso que o Diego Rafael Rocha Pereira é o presidente que é aquele que fiscaliza e é escolhido pela própria comunidade Justo É isso, né? É isso mesmo Olha, Diego, muito obrigado por ter vindo aqui falado neste Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão estamos sempre à disposição Sim, só deixa, né? É sempre importante, já em comemoração ao dia que fique registrado que a melhor forma de evitar ou se prevenir as violências é estímulo ao diálogo, né? Entre as famílias Perfeito, um grande abraço